Olá, começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou o Alexandre Soares. Neste programa, cerca de 30% das vítimas de tráfico em todo o mundo são crianças. Nova campanha pede fim da violência nas escolas. Exposição mostra os sonhos de meninas presas em crises humanitárias. Começamos com o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, que é marcado a 30 de julho. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta terça-feira que o tráfico de pessoas é um crime hediondo que afeta todas as regiões do mundo. A Daniela Gross tem mais informações. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime , cerca de 72% das vítimas são mulheres e meninas. O porcentual de vítimas infantis mais do que dobrou de 2004 a 2016. chegando a perto de 30%. Em mensagens sobre o dia, o secretário-geral disse que as vítimas mais comuns são traficadas para exploração sexual e também para trabalhos forçados, recrutamento como crianças, soldados e outras formas de exploração e abuso. Guterres lembrou que Nádia Murada, a primeira vítima de tráfico a servir como embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2018 pelas ações nesta área. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Entre 2003 e 2016 foram identificadas 225 mil vítimas de tráfico. Nos últimos anos, a proporção de pessoas traficadas dentro do próprio país aumentou para 58% em relação ao número total de vítimas. Esta terça-feira, 30 de julho, também se marca o Dia Internacional da Amizade. Este ano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, aproveita a data para convidar crianças e jovens a deixar uma nota gentil para alguém. O objetivo é combater a violência nas escolas. O Eleutério Guevane tem mais detalhes. Em todo o mundo, cerca de 150 milhões de estudantes relataram ter vivido uma experiência de violência entre colegas dentro e em volta da escola. O número corresponde à metade de todos os estudantes com idades entre 13 e 15 anos. No vídeo de curta duração, o grupo canta o single que, traduzido em português, é a resposta Ame-se a si mesmo, sobre histórias de crianças e jovens que enfrentam incidentes de violência, intimidação e medo nas escolas. Ford elogiou o compromisso contínuo da banda para garantir que nenhuma criança tenha medo de ir à escola com a iniciativa End Violence. No desenrolar da história, quem acompanha o vídeo observa uma mudança de comportamento quando colegas dão amizade, apoio e amor àqueles que são intimidados e feridos. O vídeo faz parte da iniciativa do Unicef que arrecadou mais de 2 milhões de dólares para ajudar ações pelo fim da violência dentro e próximo das escolas. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. A iniciativa faz parte do Manifesto Jovem End Violence, que foi lançado por crianças e jovens de todo o mundo em dezembro do ano passado para apelar pelo fim da violência. Passamos agora para Nova Iorque. Aqui, na sede da ONU, uma exposição de fotografia mostra as esperanças e sonhos de meninas que estão presas em crises de todo o mundo. As imagens são do fotógrafo Vincente Ramon. A Ana Paula Loureiro tem mais detalhes. A exposição tem o título Um Dia Eu Vou e conta histórias de meninas de 6 aos 18 anos de todo o mundo. Em cada foto, as meninas se vestem para mostrar quem querem ser quando crescer, usando fantasias e objetos de seus arredores. Neste momento, uma em cada 70 pessoas está envolvida em uma crise humanitária. Em situações de conflito e deslocamento, as meninas têm duas vezes e meia mais possibilidades de estar fora da escola. Presente na abertura da exposição, a vice-secretária-geral, Amina Mohamed, disse que as fotografias lembram que estas garotas se recusam a ser definidas pela sua vulnerabilidade. O fotógrafo Vincente Ramon disse que a história por trás de cada foto é tão importante quanto a própria foto. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. A abertura da exposição deu início às comemorações do Dia Mundial do Trabalhador Humanitário, que este ano homenageia mulheres humanitárias em todo o mundo. Pode encontrar esta e outras notícias no site da ONU News em português. Um dos destaques desta terça-feira é um novo relatório sobre crianças em zonas de conflito. No nosso canal do YouTube, acompanhe o Jornal da ONU no rádio, que é apresentado por Ana Paula Loureiro. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham em Pemba, Moçambique e em Ribeirão Preto, no Brasil. Até breve.